GR é meu mapa Na farmácia tem verdinho, ok, ok Quando eu voltar tem verdinho Me leva ao Brasil Maticar no Dio, Maticar no Dio Eu vou em GR e mais vindo o Nordeste Aprendendo cultura em todo o Brasil Maticar no Dio, Maticar no Dio Livendo um voo, voo, voo Você decidiu ser narcisista Se no espelho você se ilute Você não entende se você é monge Contigo você se ilute Mas eu to pelas ruas, igualzinho o boyzinho da Ruth Hoje você decide se você quer a paz de boa ou a fura de Tai Lung Não, não sei porque você sabe que comigo ta de truco Eu vou atirar por isso meu mano, eu sou incrível Eu esmago MCs, eu vou repetir porque você ta de truque Não é de Tai Lung, você ta contra o Shifu É o dedo Ushi Não, 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 pode ver meu mano Agora sua rima é curta Eu to vivendo muito To falando pouco igualzinho tartaruga Mas você não entende o que eu faço Agora você é um idiota O boy é o panda Você é o boy que só fala bosta Eu to tocando guitarra Mas você não conta cash Você ta falando que nem tartaruga Eu to matando o Gislash Ta entendendo? Você tem que entender que eu faço muito fácil Batendo esses MCs que não pretendo usar que é um prefácio Olha meu mano como que eu te mato por isso que Agora mesmo eu vingo Essa rima os Brenos mandam pra mim Essa sua rima eu que casco pico É que você catariza Agora você é um idiota Por onde eu vou, por onde eu viajo Eu sempre carrego a casa nas minhas costas Você casca o pico, você dá risada Quando eu to rimando essa é a parada Você não fez nada, errou na parada Por isso que eu vou te explicando Por isso que eu faço a parada Você casca o pico e quando eu rimo Os bisco descasca Tartaruga vai pro esgoto Porque pra mim você dá de esgoto Eu sou uma tartaruga Compreendendo as juventudes com rugaz no meu rosto Mas você não entende o que eu faço? Então seja inteligente Com rugaz no meu rosto Mas eu não to vendo rugaz na minha frente Tô que entender por isso mano Que é que eu mostro cicatriz Que nem meu vô Rugaz no ar na minha cara pra morrer feliz Tá entendendo? Por isso que eu faço Aqui nessa parada É rugaz no rosto Mas é porque a idade não andava de cara pensada É gol Caralho, é que ele foi foda certo? Me porem de rima Vocês vão votar no melhor Quem gostou das rimas do meu mano esprates Faz muito barulho Uoooo Daishin Ae família, diferentemente barulho pras rimas do meu mano daishin Uoooo Pra confirmar Barulhos pro meu mano esprates Uoooo Um a zero certo E tudo que vai Volta Tu também certo Ae Levanta Ae 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 Minha boa é confeiteira fez brincadeiro com skank O que vocês querem ver? Minha boa é confeiteira fez brincadeiro com skank O que vocês querem ver? Ae 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 Eu decidi me cortar pra não ter que só correr Decidi me enforcar por isso que cê tomou no seu pote É porque eu sou a renascição, porque eu sou a depressão de funk Renascição não existe, cala sua boca, na verdade cê me ouça Eu podia cortar com a força, mas com as letras encontrei as forças Olha como que eu bato, na verdade cê é um bom indivíduo Eu sei que você é meu amigo, não tem corte no pulso, tem corte no cu Portas, não sei se é por isso que eu tô fazendo aqui na parada Com rimas cê encontrou bocas e eu encontrei almas Cê não entende? Eu faço uma batida, por isso que eu faço nesse enseio Com rimas você encontrou bocas e na rima eu me encontrei Rimo aqui em Guarulhos, no Alvinho ou em Pirituba Cê não entende? Eu faço a rima porque eu toco uma barracuda Mas cê não entende o que eu faço porque agora eu bato em tudo Encontro alma, eu encontro calma, eu encontro talma e espíritos Só que você não usou a mente para Yes Sir Foi por isso que você vai pro chão, cê é demente Então calma, você não foi onipotente Eu tô na sua cabeça, eu tô em todo lugar Porque eu sou onipresente E eu sou onipetente, você é prepotente Olha como que eu te bato, pra mim você não é coerente Olha como que eu faço rima, por isso que eu te acerto Parabéns com o curso de Essay Dereck está dando certo Tá dando certo, por isso que eu faço no proceder legal O jogo tá também dando certo, chamo o JP pra você Tá fácil comédia e eu faço a média Nunca confunda a inspiração de comédia Mas a comédia foi você rir mano, mano eu te matei Antes eu era da plebe, hoje em dia eu também não sou rei Olha como que eu errei, na verdade agora eu como uma bolacha bônus Cê quer o bônus não, não é o JP, eu tomo o trono Só que cê tá na rua irmão, e eu faço free Eu tô atirando, sabe meu mano, cê perde aqui Então pera, você não é rei, muito menos plebea Você vem não vem da plebe, cê tá na rua eu virei MC Que que você falou, cê quer flow? Mano eu também tenho Vira um beat que esse é meu treinamento Caramba, aí Vem, 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 wow Mas eu te bato meu mano, por isso que você não entende Agora essa é a frase Eu também sou plebeu, mas todo bom plebeu começa pela base Acabou, 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 acabou Ae família, máximo respeito E barulho pra batalha Ae família, desculpa, erro técnico O bagulho vai melhorar na próxima série E é isso, porne de rimas Quem achou que meu mano Daishin foi superior? Faz muito barulho Diferentemente, mas não menos importante Barulho pras rimas do meu mano Sprat Uou Pra confirmar Barulho pras rimas do meu mano Daishin Uou Sprats Uou Que vocês...